Hoje é um dia muito legal aqui em Minecraft Super, pois hoje nós vamos dar início a um grande projeto. E aí, goiabada, tranquilidade? Por mais que eu goste de ter a minha casinha na caverna simplinha, eu quero fazer uma mega base. E isso é uma coisa que eu já havia prometido pra vocês antes dessa série começar. Pois pra quem assistiu a última série do canal Minecraft Pandora, eu fiquei de fazer um castelo vampiro. O problema é que ele era muito, muito, muito grande. Como vocês sabem, aqui em Minecraft Super eu literalmente tenho plantação de blocos. Que mesmo assim é difícil, muito. Mas não significa que eu vou deixar de cumprir minha promessa, a gente vai fazer. E o primeiro passo pra isso é a gente achar exatamente aonde vai ser a nossa base. Não é à toa que a gente sai de casa com um obelisco na mão. Pra quem não sabe, esse obelisco é literalmente uma pedra de teleporte. Então se eu coloquei em algum local, eu consigo ir e voltar pra esse local sempre que eu quiser. Bem prático por sinal, né? Enfim, esse aqui é mais ou menos o mapa da série. Aqui é onde a gente tá o spawn. Mais ou menos aqui é onde a gente mora. E eu quero olhar esta parte aqui que eu tô com o meu mouse agora. E esta outra parte aqui. Como a nossa base é extremamente grande, eu preciso que seja um local bem grande. E que não tenha ninguém por perto também. Então dá uma zoiada nisso, vai ser o primeiro passo pra acontecer essa base. Acabei de chegar aqui no primeiro local e acho que não vai ter como ser aqui. Porque digamos que tem uma daquelas caixas que o pessoal usa pra levar refrigerante pra praia. Eu não sei o nome, aqueles frigobar portátil. Pelo amor de Deus, eu não sei o nome. Mas parece, né? Mas enfim, levando em conta que tem um frigobar gigantesco... E até de neve. E até de neve pra combinar. Significa que alguém vai morar aqui. Então eu vou voltar pra minha casa pra gente caminhar até o outro possível local. Vamos torcer pra que lá dê tudo certo. Seguinte, eu cheguei aqui na segunda ilha, que é o segundo possível local. E já peguei umas árvores. Vamos fazer o seguinte. Vamos subir uma torre aqui. E vamos ver se aqui é um local bom. Olha, eu gastei só um pack das madeiras. Mas a gente subiu bastante e deu pra ver que é um espaço bem legal. Só ali que a grama é meio feia. Mas se não me engano, deve ter algum mod que troque o bioma. E pra lá eu não sei como que é. Então a primeira parte já tá feita. Decidir o local. O próximo passo é demarcar como mod de construção. E ver a lista de blocos que vamos precisar pra esse mega projeto. E eu acho que aquele local que a gente escolheu vai ser perfeito. Mais perfeito que ele. É só você aí que tá vendo esse vídeo. Nossa, que pelo amor deu, né? Pelo amor deu, né? Você que tá vendo o vídeo aí. Deixar o gostei e se inscrever no canal. Isso ajuda muito o Minecraft Super. E principalmente o Mano Lajota tá postando vídeo todos os dias. O apoio de vocês mostra que vocês estão curtindo o vídeo. E querem mais. Enfim, pra fazer a construção. Ou saber o que precisa nela. A gente precisa desses três itens aqui. O mais fácil é esse. Que é um corante azul claro e um papel. Papel eu tenho. E o azul claro a gente pode fazer. Prontinho. Pro próximo item eu tenho que pegar quatro pedras. E esquentar elas. E depois que elas forem esquentadas. Esquentar de novo. Doideira, né? Faço laje de madeira. Junto dois aqui. E mais um item tá feito. A mesa de esquemática. Ironicamente eu preciso de dois blocos de ferro. O que usa dezoito barras. E eu tenho literalmente dezessete ferros. Que azar. Olha a chance de faltar exatamente um. Eu vou minerar no modo estúpido. Que é assim, ó. Mas vai quebrar uns buracos gigantes. Ih, eu quebrei a picareta. E nem achei ferro. Nossa. Pera aí que eu vou ter que voltar agora. Primeiro eu faço todas as ferramentas versão diamante. Transformo todas elas na versão inferior. E agora é só juntar todas elas com um graveto. E temos de novo a nossa picareta. Mas ainda não temos ferro. Aqui do lado de casa tem essa ravina. Um minério de ferro em algum canto vai ter, né? Ali, boa, ferro. Prontinho. Agora a gente faz nossos dois blocos de ferro. E vamos fazer também um dispenser. Que é facinho. É só pedra, um arco velho e uma redstone. Agora nós voltamos aqui pra área que vai ser a nossa base. E eu faço o seguinte. Primeiro eu coloco o canhão aqui. Pego a pedra de teleporte. E vamos deixar ela ali, ó. Bonitinha perto do canhão. Tá mal. Mas aí... Pego a mesa de esquemática. E coloco aqui. E uso o papel pra carregar a minha construção. A castelo pronto. Agora a gente seleciona aqui o castelo pronto. Clica em carregar. E ele vai começar a carregar. É o que significa carregar. Mas demora um pouquinho. Aí com isso eu vou poder saber exatamente aonde a construção vai ficar. E como ela vai ficar. Mas é apenas uma ilusão. Porque obviamente, ou infelizmente, melhor falando. Pra nossa casa funcionar, ela tem que ser de blocos. Não dá pra ser só de oxigênio. Prontinho. Agora que carregou, eu deixo ele aqui no meu inventário. Vou pra casa. Pego dois endesitos. Misturo com duas pepitas de ferro. Um papel. E uma tábua. Com isso eu vou ter um clipboard. Que dá pra anotar coisas. Por exemplo, deixar o like. E daí quando você deixar o like, você marca aqui. E dá pra pôr na parede. Porém, nós vamos utilizar ele pra nossa construção. Você vai entender. Porém, agora eu tenho que ver onde que vai ficar o castelo. Essa parte não dá pra gravar porque vai travar o PC. Fica vendo. Olha, travou. Eu tô mexendo mais e não mexe. Eu não falei? Pronto. Se passou um tempo, consegui posicionar. Como vocês viram, realmente não dá pra gravar aquela parte. Mas tudo bem. Agora eu pego o clipboard. Coloco ele aqui. E pego ele. E a gente consegue saber todos os blocos que eu preciso. Tá bom. No caso, bloco de barreira não vai precisar não, né? Porque nem dá pra fazer. Mas, ó, são bastante coisas. Eles são basicamente 11 páginas de bloco. E hoje nós vamos fazer a farm infinita de todos eles. Menos da barreira, né? Pelo amor de Deus. A barreira não dá. Mas daí a máquina ignora os inens que não tem. No caso, barreira. Eu peguei toda a pôlvora que eu tinha. Porque essa máquina aqui é movida a pôlvora. E com essa configuração que eu coloquei aqui. O canhão vai começar a trabalhar sem ter nenhum bloco. O que significa que se tiver tudo certo. Ele vai começar a limpar a área. E só tem um jeito de saber se tá funcionando. Acelerando o canhão. Acelerei ele em 256 vezes. E aí, será que tá pegando? Beach Park eu não sei. Conversei com o Alexei e ele deu um pouquinho de pôlvora pra gente. O que é muito bom e vai te dar bastante. Por causa que acabou toda a nossa pôlvora e a máquina tá funcionando. Por algum motivo que eu não entendo, ela limpa de baixo pra cima. Então tá até deixando um buraco aqui na água. O que é bem legal, na real. E ela tá quebrando toda essa área. E toda a área que ela quebrar é que vai ter algum outro bloco nosso. O que só nessa parte ela já tem limpado esse buracão enorme. Mostra o quão grande vai ser a nossa construção. Ó, pra lá também limpa uma área enorme. Enfim, agora é um processo que eu não tenho muito o que fazer. Porque demanda tempo. Eu coloco a pólvora e espero o canhão limpar tudo. Mas acho que tá cada vez mais rápido. E depois que a área estiver toda limpa. A gente vai poder analisar aqui. A nossa checklist de materiais. E ver como a gente vai formar cada um deles. Mas por agora vamos esperar o canhãozinho terminar a limpeza dele. Trabalha, filho. Trabalha. Peraí, se o canhão limpar ele mesmo. Ó, eu vou pegar minha pedra de teleporte aqui, ó. Só pra segurança. Também vou pegar esse aqui. Porque agora eu tô com medo. Eu vou ficar eu parado aqui também pra segurança. Porque se ele tirar aqui o chão, vai tirar eu junto. Ou não? Não sei, não sei. Estranho. Eu acho que é a única palavra pra descrever isso. Eu tinha até tirado o som do jogo. Tem alguns blocos que não sumiram. Como folhas e alguns minérios específicos. Não sei o porquê. Mas pra vocês terem uma ideia. A nossa base vai ocupar todo esse mega espaço. E ela é alta, hein? Mas de qualquer forma. Mesmo que tenha alguns blocos estranhamente empolgados aqui. A gente finalmente tem um espaço pra trabalhar. Olha a graminha ali, ó. O que pra mim é ótimo. Porque a gente vai ter que fazer alguns projetos insanos pra conseguir fazer a nossa base. O que me deixa bem animado. Mas agora que já temos o espaço pronto pra gente ter a nossa plantação de minérios e blocos e tudo mais pra fazer as coisas. Vamos começar a fazer as coisas. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte. Eu vou olhar a clipboard e vou ver, por exemplo, andesito. Vou descobrir como que faz andesito. Que é com essência de pedra e de quartzo. A de pedra eu já tenho. A de quartzo não. Aí eu vou salvando. Porque a minha ideia é ver como eu posso fazer a plantação de todos os blocos da casa. Salvar os que eu não tenho. E depois a gente vai lá e faz uma plantação de tudo que eu preciso. Ó, bigorna. Usa ferro. Então, ó. Já salva aqui, ó. Já vou salvar aqui a semente de ferro. Basalto. Eu vou usar de nether e de gelo. A blackstone vai usar nether e pedra. Mas eu já tenho salvo as duas. Os nether brick vai fazer com a do nether já também. Eu vou precisar de muita madeira de dark oak. Já salvei também a de árvore. Vou precisar de areia e corante. Terra eu acho que eu já tenho. E coral. Todos os corantes fazem com essa daqui. Então eu já vou salvar. A de areia eu já tenho como que é terra e fogo. Mas só por segurança eu vou salvar de terra. Porque eu não tenho certeza se eu tenho. E coral usa corante que a gente já tem. E essa aqui, que é a de coral. Criei um novo baú. Que é o baú que vai ter todas as sementes que a gente já tem. Pra eu saber se não tem alguma repetida ou faltando. Vou deixar a nossa plantação aqui, ó. Farmando o inferno. Porque eu vou precisar muito. E por enquanto eu não vou ligar de deixar a nossa casa bagunçada. Deixando o baú aleatório ali. Baú aleatório aqui. Caldeirão. E bagunça, bagunça, bagunça. Porque agora a gente vai entrar no modo foco. Vai trabalhar pra mudar de vida. Cadê? Goiabada. Goiabada vai até o castelo. O ordeão que tava aqui foi embora. Ou alguém pegou ele. Mas Goiabada tá comigo. E Goiabada não vai me abandonar. Eu espero. Toma hora. Enfim, de todas as sementes que tem aqui. A mais fácil aparentemente é de gelo. E a única coisa que eu preciso pra isso é toque suave. Então eu vou pegar um lápis lazuli. Vamos ver se alguém tem uma mesa de encantamento. E vamos tentar a sorte. Ó, achei essa casa aqui. Não sei ele quem é. Tem cara de ser a casa do mente. Mas tem coisa amarela. Então será que é do Serra? Não sei. Mas tem uma mesa de encantamentos. Eficiência 4. E... É. Não veio toque suave. Vamos tentar de novo. Não. Ai, pelo amor de Deus. Ah! Será que foi? Quer saber? Nós não vai saber. Eu não vou pegar. Se colocar na mão não mostra. Não. A gente vai até o bioma de gelo. E eu vou quebrar o bloco. E lá que a gente vai descobrir. É isso. É isso. É isso. Se não for, a gente vai tendo à toa. Daí na volta eu derroto os mob e paguei a XP. Estamos chegando perto do bioma de gelo. E acontece que é o seguinte. Nesse tempo... Meu Deus! Não pare... Que isso? Carma! Não pare... Enfim. Nesse tempo, eu já fiquei em choque umas 42 vezes. Porque... E se eu quebrar o gelo e não for? Bom, calma aí, calma aí. Vamos quebrar, vai. Não dropou. Não, calma, 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 calma. Se não tem um bloco embaixo, o gelo não dropa. Existe um mundo que deu certo. Calma. Eu vou pegar a árvore. Quebra aqui. E agora embaixo desse gelo, eu vou colocar um montão de tábua. Porque aí quando eu quebrar, vai ter um bloco embaixo do gelo. O que vai fazer com que ele drop. Né? Acho que isso foi ou não. Vamos voltar e tentar de novo. Certo. Agora vai. Que eu fazer aqui. Porque agora eu sei que tá com um toque suave, tá? No caso. Uou. Não, quer saber? Só de água, eu vou pegar mesmo. Vou pegar um montão. Você quer gelo? Toma, zumbi. Pega gelo. Pega gelo. Que que é isso? Vem também, mob de gelo. Vou te derrotar também, mob de gelo. Vem. Vem. Enfim. Temos gelo aqui. 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 Aqui e aqui. Também coloca as essências aqui. Coloca essa semente aqui. E agora, pelo amor de Deus, estamos terminando a primeira semente extra. Vamos colocar ela aqui no baú e vamos tirá-la da lista. Restam essas outras. Vamos fazer a de madeira também, que é bem fácil. Que é literalmente só botar qualquer tipo de madeira. Eu não sei se dá pra usar essa madeira aqui diferenciada ou se só dá pra usar a madeira padrão do miner. Ah, funciona? Então, fácil assim. A semente de madeira está feita. Da lista de sementes que são fáceis, vamos pra última. Que é nada mais, nada menos do que a semente de terra. Prontinho. Agora, todas as sementes são nível 2 ou 3. Que no caso, em vez de usar a Inferium, a gente vai usar Prudential. O que significa que acelera a farm. Vou aproveitar que eu tenho o Toque Suave, tesoura. E eu lembro que eu já passei algum bioma de coral nesse servidor. Vou ficar dando uma olhada aqui no meu mapa até achar o bioma de coral. E vamos fazer ele. Porque teoricamente era pra ser um dos mais difíceis. Mas eu tenho certeza que eu já passei no bioma de coral. Olha, é nessas horas que a gente agradece por essa ser uma série com mais pessoas. Eu tava procurando por esse bioma e tava difícil achar. E foi graças à Thay que eu consegui. Ela tinha coordenado. Então, valeu, pelo amor de Deus. Enfim, pra fazer a semente de coral, a gente precisa de 4 de cada tipo de coral. Do azul. Do roxo. Do rosa. E do vermelho. Bom, eu não sei se eu vou precisar de mais coral em algum momento. Mas eu salvei as coordenadas daqui por precaução. Nossa, quase que esqueceram também ter o coral amarelo. Tá, vamos ver se dá pra juntar todos. 1, 2, 3, 4. Prontinho. Então, vamos pra nossa casa. A gente vai colocar um desses em cada uma dessas esquinas. Os prudentes aqui. Pega a semente. E voilá. E tá começando a ficar mais caro esse processo. Porém, agora restam apenas 4 sementes. A de corante é fácil. Eu só tenho que fazer corante verde, laranja, ciano e rosa. Prontinho. Coloca aqui, então, os nossos corantes juntos. E o bom deles é que a gente vai poder fazer literalmente qualquer um dos 16 corantes do Minecraft. Então, se eu precisar de vermelho, azul, roxo, rosa, verde ou qualquer outra cor, vamos ter infinitamente. Deixa eu guardar aqui. Nossa, esse do Nether é bem específico, né? Eu acho que eu não tenho as coisas. Eu vou ter que ir no Nether buscar. E daí, aproveitando, também já vou pegar quartzo. Ah, eu dei uma olhadinha aqui só pra segurança. Mas não, a gente não tinha o que precisava. Então, deixa eu vir pro Nether. Tá, aqui no Nether as coisas são mais simples. Deixa eu pegar um quartzozinho. Peguei 28, já é o suficiente. Agora a gente pega um pouco de aranha da alma. Eu só não sei se é esse tipo ou outro. Mas, eu posso pegar dos dois, né? Agora é um pouquinho pra pensar, né? Pronto. Agora eu preciso de um pouco mais de Nether Hack. E pelo que eu vi, a Nether Hack é bem simples. Eu posso derrotar um sapão gigante. Ou a gente vai achar uma fortaleza. O tijolo do Nether é tanto faz. Porque se eu for na fortaleza, vai ter. E se eu não for na fortaleza, é só esquentar, Nether Hack. Mas, ó, seguindo nesta direção, tem uma fortaleza que a gente já viu em outro vídeo. A gente vai ir nela. Eita, ó, que doideira. Briga, galera, pelo amor de Deus. Certo, a fortaleza tá bem na nossa frente. Meio que ela tá cheia de uma lava estranha, como vocês podem ver ali. Não sei se eu posso pisar nisso. Ah, pode? Consigo passar por isso? Ah, consigo, ótimo. Tá, deixa eu pegar um pouquinho mais de Nether Hack, então. Pegar um pouquinho desses tijolos. Meu Deus! Então tá, né? Pronto. Nossa, quase. Deu muito ruim. E agora o Nether White não tem segredo. A gente literalmente vai andar pela fortaleza e esperar achar a sala. Opa, opa, a chama. Deixa eu pegar aqui. Eu vou deixar um pouquinho caso alguém da série venha passar aqui e precise. Um, dois, três, quatro. E tá feito. Mas se alguém precisar, eu vou ter a plantação em casa e eu dou pra pessoa de graça. Prontinho. Tudo pra fazer a semente do Nether. Agora a gente vai juntando o que falta aqui. Faz a semente de Nether. E incrivelmente, a única semente que eu não tenho recurso é a de ferro. Precisa de quatro barras de ferro. E eu não tenho. Eu acho incrível como eu tô literalmente fazendo semente de quartzo, de madeira, de todos os negócios pra automatizar tudo no jogo. E eu não tenho quatro barras de ferro. Pronto. Temos os ferros. E a de ferro não é com prudentium. É com tertium. Nível 3. Peraí que eu vou ter que colher a plantação e acelerar essa plantação aqui. Tá. Eu acho que eu vou ter a quantidade certa agora. Vamos ver. Boa. Então a de ferro é mais cara do que eu imaginava. GG. Por enquanto, o ferro tá sendo um problema. Então agora eu vou deixar a nossa farm de ferro rodando aqui. E pra demonstrar como ela funciona, simplesmente é assim. Quando ela cresce, vai dropar essência de ferro. Com oito essências de ferro, eu faço seis barras. Ó, simplesmente é assim. Eu pego oito e voa lá. Seis barras de ferro. Todas as sementes estão feitas. O problema é que eu ainda tenho que formar os blocos. E agora entra a segunda parte do meu plano. Terminei de montar o nosso projetinho. É o seguinte. Aqui nós temos um total de 14 plantações diferentes. Sendo texto de ferro, a quartzo, aos quatro elementos, a todas as outras que a gente fez nesse vídeo. Por enquanto, esse baú vai ser o suficiente. Mas a longo prazo, não. Vamos ter que fazer um baú melhor também. Mas por agora, o meu plano é literalmente vir aqui, encher de tochas, pra não nascer nada. E deixar o meu computador ligado a noite inteira. Além de ganhar tempo na nossa sacola temporal, que vai ajudar depois, vai juntar vários itens pra fazer a nossa base. Porque podem ter certeza, mesmo com essa plantação, mesmo com a sacola de tempo e mesmo 24 horas online, não dá pra fazer isso em um dia. Então, nós vai ter mais alguns vídeos antes de ter os recursos pra fazer a base. Pode ficar tranquilo. Mas por agora, você aí, clica no vídeo que tá bem aqui no meu outro canal pra você assistir que é muito bom. E se inscreve. E se inscreve.